Vai! Agora, vamos fazer mais um vídeo do Final Level. Hoje temos o quê, Chefe? Peraí, deixa eu tossir. Hoje temos FaceApp, eu acho. FaceApp. É isso? FaceApp. 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 É aquele aplicativo que viralizou muito nas redes sociais aí nos últimos dias, que basicamente você pega você, se você é mulher, transforma em homem, se você é homem, você transforma em mulher. Tem várias coisas, tá? Então é o FaceApp, a gente vai reagir aqui, famoso, tá? Já deixa o like no vídeo, compartilha, que vamos reagir aos famosos. Você até descobri, na verdade. Descobri. Quem são os famosos? Eu acho que se é homem, vai estar de mulher, é isso, produção? É isso mesmo. Homem, mulher, mulher, homem. Ok. Tem muita gente que fica mais bonita no sexo oposto. Olha só, que delícia. Vai, bora, primeiro. Jesus. Tá cara da Adri, não tá? A Adri, se a Adri tivesse filho com a Micaela. Tá igualzinho as duas. Cara, fomebe, eu passo essa pessoa aí, eu não sei. Eu tô tentando. Eu passo. Mas eu não me vejo ninguém, acho que tem que olhar pelos olhos, eu acho. Não me vejo ninguém na cabeça. Então, eu passei. Mas o cabelo tá muito bem feito, esse cabelo na sua cabeça aí. Mas o cabelo na dele, né? Então, tá muito bem feita a foto, esse FaceApp é incrível. Já fizeram vídeo com essa pessoa. Pô, já fiz vídeo com um milhão de pessoas. Remotamente. Oh, já sei, o Rakim. É o Rakim. É o Rakim. Nossa, o Rakim eu te pegava tranquilo. Quê? Caramba. Rakim isada, os lábios de Rakim robusto, né? Gente, que bola bonita. A Quinto ficou melhor de mulher. Nossa. Acertei. Vamos embora. Vamos pro próximo. Próximo. É a Bruna Gomes. Nossa, velho. Tudo da Bruna na tua seta, né? Sim, a minha amiga, pô. Conheço. Gosto de Bruna. Ó, mas a Bruna ficou legal de homem, velho. Ó, a Bruna ficou legal de homem, velho. Gente, o aplicativo até tampa o peito pra fingir que é homem, é isso? Tá aí, o aplicativo é top, é do Facebook. Eu achei gatinho, ó. Parece boleirinho, jogador de futebol que recém começou a jogar num time aí. Isso aí. Fanbaby. Meu Deus, já é uma fanbaby. Não, pô, mas zoou meu cabelo aí, gente. Zoou meu cabelo. Isso. Que horror. As pessoas falaram que eu pareço o Gelli. Tu parece o Gelli, hein? Parece. Parece o Gelli. Nossa, eu não tinha visto essa foto, não. Ficou muito feio a fanbaby. Só que sabe o que é pior? É que eu tô de sombra rosa, hein? O aplicativo não tirou a sombra rosa do meu cabelo. Ficou muito esquisito, sabe? Então, porque você de homem seria assim. Ah, roubou. 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 Tu tá melhor de homem mesmo. Nossa senhora. Acho que o pior é o óculos, não sei, porque não combina com o cheiro do rosto. Ficou bochechuda, né? É, alongou a bochecha. Mas o cabelo fica muito... Por que meu cabelo não ficou bonito se é doze assim na outra foto? Porque é reflexo do que é, não? Eu conheço a pessoa. Eu tô bugando e eu tô olhando pra pessoa e eu tô falando quem é homem, entendeu? É, Jux. É a cara do Jux, olha isso aí. Jux, Jux, Jux. Não é a cara dele? Não, não é a cara, não. Lembra um pouco. Tá parecido, tá parecido, vai. Próxima. É a Cherry. Ai, mas essa foto ficou feia, porque ela tem uma que tá mó gato. Parece o cara que ela postou no Instagram dela, parece o cara o ator do filme lá. Foi isso que eu comentei, parece o ator lá, que eu não lembro o nome. Nobru. Sabe o que parece? É um apresentador do Globo Esporte. É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Parece mesmo. Essa cara, cabelinha, assim, a roupinha aqui, o fundo, parece que tá apresentando o Globo Esporte. Próxima foto. Serol. Não? Parece Serol mesmo. Parece Serol. É o... É o Play Hard. Nossa, o Bruno... Bruno, você tem que ser mulher, Bruno, que é isso, velho. Mudou muito. Nossa, meu Deus, eu pegaria o Bruno, não é possível. Esse cara é safadinho. E Bruno, telefone é o mesmo, tá? Que liga. Eu reconheci pelo sorriso ali, ó, que tem o sorriso de Play Hard, que é meio Monalisa, sabe? Não sabe se tá feliz, se tá triste, tá vendo? É assim, ó. Sabe quando essa mãe manda sorrir pra foto e você não quer sorrir? Ou sorrir pras visitas, você fala assim, ó... Uhum, 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 uhum... Thank you, next. É o Caio. É o Caio. Caio. Isso aí não tem o que discutir. 100% Caio. Jesus! Ai, gente, como é que melhorou ele? Porque olha o cara do que ele tava na foto e deixou ainda uma moça, né? Então, mas é... Uma moça singela. Olha o tamanho do dente, toma uma lapada. Olha esse tamanho do dente, dois dedos, velho. Next! Felipe Neto. Nossa, que sério, né? É, mulher séria é intimidadora, né? É, ó. Faz cara de sério aí, Fábio. Meu Deus, faz normal mesmo. Deu medir! Próxima foto! Eu sei que é esse. É tu. Mas aí me acabou, velho. Não, é porque pegaram a foto que a touca tem um furo, tem um buraco, que eu comprei lá na E3, muda aí. Ó, e acende. Pegaram a foto minha desgraça. Mas você parece oriental. Não, porque avacalharam comigo aí, né, velho? Mas eu acho que você tá melhor que eu ainda. Porque aí, Fábio, eu tô parecendo o capiroto, velho. Eu não tenho nada a ver com isso. Robin, só pela pose, mano. Robin Hood Game. Nosso astro do Minecraft, Orson. Minecraft, Orson. Minecraft, Orson. Pode passar pra porta, Orson. Se você quer, vou deixar tu. Ela quer toda hora é mexer, sabe o quê? Mexer balacomba. Sabe não? Não. Nossa, não dá ninguém. Narizinho proeminente. Quero ver quem vai ser. Rezende. Rezende? Não. Não, não é. É do mundo do Free Fire. Ah, o Piozinho, não é possível, velho. Não, não, não. Não, não, não. Ai, eu pegaria o Piozinho, ai. Que demais! Credo, você pegaria o Piozinho, ó? Daquele jeito ali. Pô, Piozinho, o número é o mesmo, tá? Você tá oferecida nesse vídeo, né? Quarentena. Sei lá, você não sei quem é. É a... Quem? Camilota. Camilota. Ah, tirou o cabelo, aí destruiu a camisa. Camilota ficou muito boa. Nossa, muito feia. Camilota é uma das pessoas mais animadas que eu conheço, cara. Ela é muito animada. Ela é muito boa gravar vídeo com ela. Camilota, volta mais vezes. Muito animada. É a Diana. Mas eu conheço a foto. Isso é muito esqueçando. Nossa, muito feia. É, ficou melhor a mulher mesmo. Muito feliz, no caso. Ficou melhor a mulher mesmo. Mas eu gostei da personalidade, achei que tem atitude. Achei uma pessoa exótica. Exótica nunca é uma palavra boa, né? Pra você não falar que a pessoa é muito diferente. Você falar que ela é exótica, é muito ruim. Eu tenho vários amigos e eles sempre me falam que eu sou exótico. Então eu sou mal. É. Obrigado, tá, gente? Tô sabendo agora. Achei que era uma coisa bacana. E a vontade de chorar é inevitável. Sabe quem é a desgraça aqui? Você fica melhor feminino, Leandro. Fica melhor mulher. Fica melhor mulher, Leandro. Sem sombra de dúvida, né, Lúcia? É uma mulher confiante, olha. Isso eu sei. É a... É a não. É o Serol. Fica homem mesmo, Serol. Que tu mulher é Jesus, hein? Tá exótico. Tá exótico. É gaulês. Nossa senhora, gaulês ficou triste. Nossa senhora, gaulês. Nossa senhora, gaulês. Apagada, não parece? É. Eu acho que não é nem que ficou triste. É o app trollou ele, né? Ele vai pegar as características que ele já tem. Tá muito parecido, ó. Não, tá parecido. Não, aí dá pra ver que é o gaulês nítido. É o Alan. É Alan. Nossa, mas essa foto tá muito feita. Ele postou lá, Maitê, postou uma foto melhor. É porque você, quando pode, você posta boa, né? A galera aqui tá avacalhando. TROLEI! Avacalhando. Pegou as piores fotos. Não, ele tá normal na foto dele, meu. Mas ali tá parecendo aquelas personagens de jogo, assim, tá meio cabeçuda. Mas tem umas fotos que não fica bonita de mulher, né? Então eu testei cinco pra achar uma legal pra postar. Mas eu fiquei horrível. Horrível. Eu postei mais feia mesmo. Eu postei mais feia que se lasquei. Pra galera, eu falei, nossa, ainda bem que ela nasceu mulher. Dá graças a Deus. Ah, e o Daniel, não é? Você sabia? É, não é? Ah não, pô. É sim. É. Achei bacana. Não, sabe o que é o problema? Acho que a foto tá com a qualidade ruim. E aí não mudou muita coisa. Só botou uma peruca, parece. Parece que tá igualzinho. É, mas tem gente que não muda o rosto. Não muda o rosto. E a questão, a foto tava ruim e não mudou o suficiente? Ou realmente não mudaria? Ou ele não é feio de homem e de mulher? Mas eu acho que esse aplicativo, ele trola. Porque às vezes ele bota o cabelo mais sedoso. Às vezes ele bota o cabelo mais quebrado. Depende, entendeu? Mas depende do cabelo que é. O do Hakim foi o cabelo que é. O dele tá espelho que é, família. Você chamou o cabelo dele de nenhum hidratado, é isso? É, o cabelo da pisaneira tá pior que ele tá igual meu, meu. Olha a hidratação que parecia no meu Jesus e na calça. Nossa. Gente, que boca. Que coisa gostosa. Cara... Eu não sei quem é. Ah, eu sei quem é. É o... É o Castanhari? Não. Não, eu sei quem é. Eu já vi essa foto, é o... Ele não sabe quem é? Ah, é o cara do Você Sabia, o outro. Meu nome não é esse. Sabia que era, porque ela tinha visto essa foto. Se eu visse essa foto, eu não diria que era. Tá muito diferente essa foto. Nossa, mas que lábio. Só botaram um ózinho ali, ó. Tá igualzinho a boca. Próxima! Nossa, Gabriel, tu é o melhor homem mesmo. Não, e pior que essa foto aí tá decente. Não, pô. Ou seja, é melhor que o Gabriel pode ficar de mulher na vida dele. Pior que é, velho. E é porque nessa época o Gabriel aí dava pra enganar, assim, né? No escuro, assim, você nem vê nada. Se pegar uma foto hoje em dia do jeito que ele tá, a menina ia sair e o quê? Pô, essa PP é fogo mesmo, hein? O cabelo parece, ó. É, Gabriel, tu é mulher, ia ser assim mesmo. Ah, eu sei quem é. Nossa, mas não parou. Será que é? Gente, mas tem uma montagem. Dá montagem. É o FNX? Não, né? Gente, mas se não é uma mulher, parece que é uma mulher mesmo. Isso é montagem. Não, isso tá muito errado essa foto. Não, é uma montagem já a foto em si. A mão, olha o tamanho da mão, velho. É, ponta, marca a cabeça. Aí a cabeça, cadê o resto do pescoço? Ele tá tudo torto isso aí. Eu quero muito ver essa foto original, porque não tá fazendo sentido. O Jelly? Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, velho. Não, mas Jelly, até agora eu voto como o pior. Pior travão ganhou do Gabriel, velho. Fih, ele ficou bonito de mulher. Ficou, não. Eu achei que ficou bonito. O que é isso, pelo amor de Deus? Não, a foto é esquisita, mas ele ficou bonito de mulher. Eu não achei. Meu Deus do céu. O Yoda não tem como. A gente tem pessoas que tem a expressão muito forte. O Yoda não tem como. Nossa, não dá não. É Yoda, tá melhor de uma meme, Yoda. Continua. Vai pra próxima, pelo amor deus. É a Cherry Gun. Parece um personagem do Senhor dos Anéis lá. Uns duendes, uns negócios assim. Nada a ver. Que casal lindo. Sou eu? O que é isso? É tu, Adriane? Não sou eu, não. Tá photoshopado essa foto aí, Shay? Não sou eu, não. Tá photoshopado? Não sou eu, não. Mudou tu também? Não, não sou eu não, velho. É sim? A tatuagem não é minha também, não. Tá igual assim. Dá um sorriso, dá um sorriso aí. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. Esse aqui também sim. Eu gostei, eu gostei de Adriano. 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 Eu gostei de Adriano. É, tava diferente no outro mesmo. Tá mais velho, parece. É, porque como o rosto tá colado, ele teve que modificar, entendeu? Ahhhh. É. Encerramos por aí, né? Bonito. E é isso, gente. Se vocês quiserem mais vídeos de FaceApp, vocês deixem o like aqui. Talvez a gente possa buscar a família das pessoas. O tio tá querendo. O tio tá querendo. O tio tá querendo. Talvez a gente possa buscar a família das pessoas pra ver se ficou parecido. Se o aplicativo realmente funciona. O que vocês acham? É isso. Até o próximo vídeo. Vem! Falou, Liz!